E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos falar aqui de um mistério mano, sim, olha isso aqui ó, ó, olha aquilo ali velho, what the fuck? Bom, como vocês podem ver galera, um trem voando, voando, parece uma binhoca velho, olha lá ele voltando, olha ele voltando, se liga, olha que coisa bizarra mano, bom, negócio seguinte, vou tentar explicar o porquê esse trem está no céu, ué sumiu? O trem sumiu gente, bom, daqui a pouco ele passa, vamos subir nele para ver aonde que ele está indo e eu vou tentar explicar para vocês o porquê esse trem está aqui voando. Bom, como vocês podem ver eu estou aqui no porta-aviões, né, e eu ia fazer um vídeo aqui no porta-aviões ontem, só que eu acabei não gravando o áudio, não liberei o vídeo e vou gravar depois. E eu me deparei com esse trem aí em cima do mapa. Então só esperar o outro passar aqui galera, porque é como se fosse um trem lá do chão e vamos ver para onde que esse trem está indo. Olha lá, spawnou, spawnou o trem, não demora nem muito para spawnar, olha isso véi, que coisa absurda isso. E é o trem mesmo, ó, ó, tô falando pra você que... Caraca, eita, caí, levanta, é o trem do jogo mesmo, ó, é o trem do jogo mesmo. Caraca, moleque, vamos ver para onde que esse trem vai, ele spawnou ali, mas eu achei estranho velho, por quê? Será que existiu uma linha do trem aqui e a Rockstar eliminou, vai dar uns bugs aí, vem cá, alguém já viu esse trem aí no seu jogo? Eita, ai, me jogou, peraí, trem fila da mãe, caraca, ele me jogou. Bom, eu não sei se vocês viram já esse trem aqui no seu jogo, mas, enfim, bom, se você joga um GTA V no PC, precisa de grana para investir. Vai na descrição, checkmode, resolve o seu problema, pacote financeiro de 750 mil, até 20 bilhões. Ih, vai batendo no... vai batendo no porta-aviões. Ah, vai... Que? Que isso? Caralho, é muito bruto. Não é possível que ele vai entrar na água esse trem, véi? Será que ele vai entrar na água? Meu amigo, ele vai entrar na água. Meu amigo, esse trem vai entrar na água. Não. Não entrou na água. Caraca, véi, que brisa. Que brisa. Como é que esse... Velho, na moral, não dá para entender. Levanta, levanta. Eu achei que o trem ia entrar na água. Será que dá para dar um tiro nesse galão aí? Explode, eu acho, se eu não me engano, né? Não. Achei que explodia. Caraca, ele passou no... Vamos ver para onde ele vai. Vamos ver para onde ele vai. Vamos ver para onde ele vai. Nunca tinha visto esse trem com essa plataforma aqui em cima. Bom, enfim, galera. Você pode parcelar no cartão, você pode pagar também no boleto, beleza? Então, vai na descrição e resolve o seu problemão. Que a gente está com um problema aqui que eu quero solucionar. Quero solucionar com vocês. Esse trem aqui provavelmente está indo para a Nárnia. Provavelmente está indo para a Nárnia. Toda hora ele bate aqui, né? Pior que está indo mesmo, mano. Olha a distância. Virou, virou. Virou, virou o trem. Caraca, moleque. Para onde que esse trem está indo, velho? Olha a distância que está. Olha a distância que está da cidade. Bom, vamos ficar aqui para ver onde ele vai, né? O problema é que quando você fica nesse vagão aqui, eu vou ficar aqui nesse vagão bem na frente, ó. Vai, sobe aí. Tem piloto? Tem piloto. Vamos perguntar para ele aí, irmão. Está indo para onde? Não, não. Caraca, moleque. Galera, está indo para um lugar aqui estranho, velho. Eu não sei para onde está indo. Virou, virou. Ele vira bruscamente, mano. E é como se tivesse... É como se tivesse... Como é que eu posso falar? Numa linha do trem. Realmente numa linha do trem. Não existe explicação. Ou existe? Olha a distância que esse trem pega, velho. Pega muita distância. Vai passar pelo porta-aviões novamente. Eu acho. Bom, que loucura. Enfim, galera. Eu vou tentar explicar para vocês o porquê esse trem está voando aqui. Bom, primeiramente... No seu jogo aí, normal. Playstation 4, Xbox 360, Xbox One. Você não vai conseguir ver esse trem. Por que, galera? Você não vai conseguir ver esse trem. Jamais você vai conseguir ver esse trem. Esse trem, galera. É nada mais nada menos que o trem que passa em Northampton. Vocês lembram da primeira missão do jogo, né? Que o trem bate no carro do Michael lá e do Trevor do Brad. Então. Você está ligado que na cidade gelada lá, existe uma linha de trem. Só que essa cidade, a Rockstar, ela não liberou para a galera, entendeu? Ela só com glitch que você conseguiria chegar lá. E eles removeram esse glitch. Ou, se não, você tem que fazer aquela missão, são duas missões, né? Aqui tem o trem. A do prólogo e a missão Águas Passadas, que é aquela que o Trevor vai lá e desenterra o Brad, né? Lá no túmulo do Michael. E você observa que tem um barulho de trem. Então, o que acontece? Aqui no PC, que é a plataforma que eu jogo GTA, a gente consegue carregar a cidade, tá ligado? Há essa possibilidade de carregar a cidade. No caso, no meu caso aqui, eu não carreguei ela. Eu vou até carregar para vocês verem que realmente esse trem está passando lá. Mas a questão é o seguinte, a gente liberou, acionou para o trem funcionar. Então, ele fica andando em Northampton. Só que se você não carregar a cidade, é como se não, tá ligado? Não estivesse andando em lugar nenhum. Então, é o seguinte, eu vou carregar a cidade aqui para vocês verem. Carreguei aqui a cidade, beleza? Eu estava em cima do trem. E onde o trem está? É basicamente isso, cara. É o trem de Northampton que passa ali, a cidade não carregou e ele fica andando no céu. Que bizarrice. Eu tenho certeza que se você vesse o trem andando no seu jogo, você... Que isso, velho? Que loucura é essa? Mas é isso aí, galera. É um mistério, um mistério, né? Mas isso só é possível você ver esse efeito aqui. Nossa, ele me joga, mano. Se você... Ah lá, e realmente, ó. O porta-aviões, ele fica... É... Como eu tinha carregado o porta-aviões, né? Para fazer o vídeo. Ele fica bem próximo. A cidade fica carregada. Ih, caramba. Onde fica o porta-aviões no jogo? O porta... Ih! O porta-aviões só é carregado naquela missão no GTA Online. Nem no Offline ele existe, né? A não ser que a gente use os mods aqui para poder carregar ele. Então, o porta-aviões só carrega quando você faz aquela missão do online. E, basicamente, onde está o porta-aviões é onde está a cidade de Northampton. Que a Rockstar poderia ter liberado essa cidade. Essa cidade poderia vir como um DLC, tá ligado? Não tem muita coisa lá. Não tem. Mas seria interessante, velho. Tipo, tem um lugar, assim, de neve no jogo. Poderia até dar uma ampliada a mais, né? E tem espaço para isso. Vocês podem ver que é bem grande aqui, ó. Onde está a cidade. E é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Clica no gostei e compartilha. Para quem queria saber aí para onde vai o trem de Northampton, tá aí. Ele fica rodando aí, ó. Que não louco, né? E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu e falou!